Ah, velhos, together, né? Fala os 10, 5 e 3, exatamente, em cima da Husky, vamos começar mais um vlog moto, felizes. Eu vou fazer um caminho diferente pela moto, porque eu não aguento mais ir por aqui. Tô numa correria louca, não parei pra fazer nada, eu queria fazer o comparativo, ainda não fiz. Então, olha aí, ó, se eu tivesse entrado antes, eu já ia morrer aqui agora, ninguém ia saber nada o que aconteceu. Você vai falar, caraca, o que que aconteceu? E ninguém sabe o que aconteceu. Feliz, 2MT, hã? Você quer camiseta luxo, coisa chique e bonita? Acesse aí, o link tá na descrição, põe o Indurval Careca lá no cupom de desconto, tudo gigante, você vai ter 10% em cima dos 10%, mais 10% dos 10%. Só roupa animal, vai lá, acessa rápido, por favor. Acesse rápido, por favor. Calma, pelo amor de Deus. Então, tamo tudo together, eu tô fazendo um caminho diferente pra uma twist, que eu não aguento mais pegar o trance do 9 de julho. Vocês gostam do espelho da YBR? Eu nem uso esse espelho aqui. Mas eu pensei que você não foi o original da Russia, porque é igual o para-lama, é gigante. Aí fica muito grande, entendeu? É igual a dessa Land Rover aqui. Fica parecendo o espelho da X-Port, desse caminhãozinho. Eu não gosto. Eu andaria sem espelho, pra falar a verdade, nessa moto aqui. É que daí eu posso tomar um comandinho, né? Vai ter um monte de... Ah, você tá ganhando seu espelho, pelo amor de Deus. Né? E aí? Eu deixo essa merda aqui. Pelo menos se levar, é um favor. Ela é linda. Ela sempre quer. Aí teve um brother que me mandou e falou assim, puta, velho, eu comprei uma Husky e a frente e a cima pra caralho. Prazer. É uma característica, né, filho? Tem tanta força esse canhão aqui, que a frente fica boba mesmo, não tem jeito. O negócio é acostumação, né? Olha que bag. Você viu? Isso é uma braga deslizante. Ela já entrou no meu pra mim, sem muita dificuldade. Que gostoso, velho, como emocionam essas coisas. Foi bom? Foi bom? Na planha, disse? É? Não, 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 eu tô indo na motosprint agora. Mais tarde eu vou na planha. Tá bom. Valeu, velho, valeu. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.